Mais uma questão sobre exatamente desaparecimentos, mortes e todas as suas consequências. Eu lhes disse na nossa questão passada que quando alguém é declarado como morto, basta uma certidão de óbito, um atestado de óbito, então será lavrado a certidão de óbito. Não tem interferência judicial alguma. Porém, quando alguém desaparece em risco de morte, esgotadas as buscas, é havendo grande probabilidade que essa pessoa tenha morrido porque ela desapareceu em uma situação de risco de morte, então nós teremos a aplicação do artigo 7º, que é a declaração de morte por ordem judicial sem prévia declaração de ausência. O indivíduo beiramente desapareceu, não foi possível encontrá-lo, porém não há um risco de morte elementar tão evidente assim. Procedimento de ausência. Primeiro nomeia-se um curador, esse curador toma conta do patrimônio por um ano, depois abre-se a sucessão provisória por 10 anos e depois a sucessão definitiva por outros 10 anos. Aí vem a questão então. Após o naufrágio de embarcação em alto mar, constatou-se a falta de um dos passageiros que nunca foi encontrado. Nessa situação, com relação ao desaparecido, será declarada sua morte presumida. Que já está afirmando que é a morte presumida, né? Mesmo sem o encerramento das buscas e averiguações, não é necessário por texto expresso do artigo 7º, o parágrafo único que tenha visto, tenha havido encerramento das buscas e averiguações. Após a declaração de sua ausência, também não. Após um ano do seu desaparecimento, também não. Então, mesmo sem a declaração de ausência, essa é a resposta correta da questão de número 70, então. Após um ano do seu desaparecimento, também não.